Polícia de Investigação Criminal Baucau, segunda-feira de executa o mandado de prisão. Barguido com o inicial CC de Nanton Nuluresengualu também envolve casos de homicídios simples. Caso não aconteça, irá ter na região do Açã Nuluresenrito e a suco na mané, posto administrativo Kalecai, município Baucau. Comandante Polícia de Investigação Criminal, município Bocó, Inspector Sefi Câncio da Silva, Barguido com o jornalista RTL Ateten, Polícia de Investigação Criminal Bocó, executa o mandado de prisão tribunal nian, o detenho o inicial CC de Nureba Estacionamento prisional, o de cumprir pena de prisão TINANHAT. Arguido com o crime de homicídios simples, nem previsto o artigo atusita o Nuluresenualu, o de cumprir o castigo TINANHAT, arguido com o crime de tambata Niaman Rasik. A minha administração cumpre o mandado de prisão, respeito ao inicial CC, não vai cometer caso de homicídios simples, não vai acontecer isso em 2017, o número NUC 0052, não vai me escutando, e tem provado que se lhe vai a prisão, cumprir a detenção, não vai me escutando o mandado do tribunal. O comandante de Polícia de Investigação Bocó afirma que o plano terça-feira a Aban se transferir à Arguido com a prisão Bécorra, o de cumprir prisão tribunal nian. Osibocomari Pedro Ubar Tetele.